Boa tarde, Salvador Imbaló, que é como quem diz, Tchendo, seja bem-vindo à RFI. Boa tarde e muito obrigado. Então vamos falar, obviamente, de Cid, a sua carreira musical, também dos seus projetos, do seu percurso. Portanto, começou por fazer música na Guiné, esteve em Portugal, na França, depois na Dinamarca, tem agora um novo álbum na manga. Você canta mesmo em mandinga, embora seja fula, à mistura de instrumentos. Sei que se interessou tanto por instrumentos de cordas como por teclados. Como é que foram sendo associadas estas componentes da sua vida para chegar à sua carreira e à sua música? Eu comecei a me interessar pela música desde muito cedo, desde muito cedo. Depois, ainda criança, havia muitos músicos que vinham à nossa casa. É Bafatá, nos margens do Rio Jeba, no leste da Guiné-Bissau. Exatamente. É Bafatá, porque é uma região, a dominação de mandingas e fulas. Então, muitos músicos, mandingas e fulas, vinham para a nossa casa tocar. E até quase todas as noites eram noites de contos. E tocar nos seus instrumentos e, sobretudo, instrumentos de cordas. E depois eu comecei a aprender alguns deles. E também percussões, instrumentos de percussões onde nós aprendemos. E tocando para jovens mães e jovens que foram à iniciação e tudo isso. Então, depois, quando vi uma guitarra pela primeira vez, fiquei realmente bastante impressionado. E então tive que pedir ao amigo que tinha a guitarra, que era para me ensinar alguma coisa. E então, a partir daí, comecei-me a dedicar mais à música. Ou seja, vai fazer música em Bissau e depois acaba por se deslocar para Portugal. Regressa à Guiné-Bissau e, a partir daí, então, passará por França até chegar à Dinamarca, não é? Como é que era a música que você fez inicialmente? Muito diferente da que faz agora? Sim, porque na altura nós fazíamos música baseada na música urbana da Guiné-Bissau, que é conhecida com o nome de um gumbé. É o grande ritmo tradicional. Exatamente. E nós, portanto, participei num grupo que se chamava em Caça-Cobra e que era um grupo de um gumbé mesmo, um grupo de jovens. Mas agora o que eu faço é porque regressei à minha infância e à minha adolescência e também quase todos os meus amigos eram mandingas, ou são mandingas ainda. E, portanto, vivi muito tempo naquela comunidade. E então decidi fazer esse álbum. Apesar de tudo, eu também tenho um desejo grande de cantar em várias línguas do meu país, que é para que as mensagens possam chegar aos locais mais recónditos da Guiné-Bissau. Estão falando das mensagens, ela chama-se Bah, o seu álbum, ou seja, Mar em Mandinga. Tem uma forte componente ambientalista. Porquê? Porque eu acho que ainda nos países africanos não há uma grande consciência sobre a situação ambiental do mundo, que se apresenta neste momento um pouco preocupante, ou muito preocupante já, e o facto que foram manifestadas pelo secretário-geral das Nações Unidas. O aquecimento climático, nomeadamente. Exatamente. E a poluição, e até os recentes estudos demonstram que a poluição está ligada à habilidade mental, à inteligência, e são coisas sérias. E modelos climáticos que estão a mudar em quase por toda a parte. E eu achei que realmente era uma boa ideia, portanto, dar a conhecer essa situação a povos africanos. Mandinga fala-se em vários países da África Ocidental. Vamos poder ouvir, eventualmente, algum extrato do seu álbum. Vamos ouvir, então, precisamente o tema que dá nome ao álbum, que se chama Bah. Música 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 O que é isso? 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 Ah, eu percebi... tem um estilo mais ou menos diferente. existem outros artistas que cantam em Mandinga, mas o estilo é praticamente diferente. O ângulo das minhas composições. Você levou muito tempo a prepará-lo, levou cerca de uma década a preparar este álbum, como é que foi este processo criativo? O processo criativo... Começou pela ideia de ir a Guiné-Bissau e, naturalmente, fazer uma pesquisa musical junto dos mandingas e, portanto, sempre para relembrar de toda a cultura mandinga. E depois voltei para a Dinamarca e comecei a criar o processo de criação. Houve aqui um dueto, por exemplo, com uma cantora sueca, que canta ela em inglês. Mas como é que este surgiu? Sim, porque a mensagem é importante, é sobre o nosso planeta. É perguntar à humanidade o que é que se passa. E então resolvi, para que o alcance da canção fosse mais amplo, então decidi que seja um dueto. E Zé Tudé, portanto, este dueto, como é que se chama a cantora? Alexandre Hamnede. E já se conheciam previamente? Sim, já nos conhecíamos porque fazíamos parte do mesmo grupo, um grupo que se chama Bliss, que é o de Chill Out, estilo de música. Vamos ouvir então. Você projeta mesmo a criação de uma enciclopédia? ideia cultural no país? O que é que isto é? Qual é efetivamente o seu projeto? O meu projeto é principalmente procura mudar a mentalidade na Guiné-Bissau. E eu acho que o processo deve ser mesmo... Mentalidade, você pensa o quê? Em corrupção? Em nepotismo? É tudo isso porque a ideia é de fazer chegar a cada guineense em relação ao seu próximo para que, portanto, a vida do próximo tenha um grande significado para ele e vice-versa. E então, para que o guineense também esteja ligado com o seu solo, através de um laço. E esse laço nós podemos criar o laço através dos nossos valores culturais. Conhecermos a nossa história comum e depois o laço que liga cada guineense ao seu solo, a raiz, portanto, temos a mesma raiz. E ali já temos o tal laço de ligação entre guineenses para que, portanto, a vida do próximo faça sentido para o outro próximo, não é? Que é para, por exemplo, mesmo que um dia um deles fosse um governante, ele vai, naturalmente, ter uma outra atitude que esta que nós até aqui verificamos. Não é que não haja boas pessoas ali, bons governantes. Ah, existe. E com muita vontade mesmo fazer boa coisa para aquele país. Mas às vezes são obstruídos, outras vezes representam uma pequena minoria que não tem realmente uma força parlamentar ou coisa assim do género para poder influenciar as leis e a justiça no país. Foi necessária a intervenção da Amnistia Internacional nos anos 70, em 77, não é? Para que você deixasse a prisão lá. Ficou algum desencanto, alguma amargura em relação à Guiné-Bissau dessa época? Em que estado psicológico é que você, na altura, acabou por deixar a sua terra natal? Bastante triste nessa altura. Bastante triste porque achei que era uma injustiça grosseira. E nós éramos estudantes do liceu, do último ano do liceu, na altura, e fizemos uma crítica ao governo, que, portanto, era um partido único. Fiz Cabral, na altura. E que fuzilou muita gente, enterrados em valas comuns. Os fomos sem julgamento e sem dignidade. E, então, houve investimentos também, talvez bem intencionados. Mas, para mim, nessa altura, porque eu estava numa linha que daria para o curso de economia. Está a pensar em comerê, se calhar. E comerê e tudo isso. E, portanto, para mim, nessa altura, talvez sem um estudo exhaustivo de uma análise de viabilidade. E todas essas fábricas ficaram por aí, depois de dois, três anos. E criticámos isso. E criticámos também desvios de fundos. Porque houve projetos que nunca se realizaram. E a estrada que liga o aeroporto a Bissau foi realizada agora há poucos anos. E, então, tudo isso criticámos já nessa altura. Vamos ter que concluir a nossa conversa. Mas você teve também uma passagem por cá, por França. O que é que ficou da França? Eu também percebi que você tinha deixado a França com alguma desilusão na altura. Sim, isso é algo ligado à música. A música, o nosso grupo, não é? Portanto, houve alguns procedimentos, algumas atitudes, algumas reações que não me agradaram. E que prejudicaram bastante o futuro do próprio grupo. E, então, nessa altura, como não havia entendimento, eu tive que me retirar. E decidiu ir até mais a Norte. Para terminar, não sei se é possível pedir-lhe que nos contemplasse com o refrão de uma música deste álbum, para quem nos está a ouvir e a ver. Então, deixo-lhe o microfone aberto e estamos a ouvi-lo. Nada, eu vou fazer um excerto de Cordá, que é uma música, um apelo para a unidade. Era, deixando nos estúdios da RFI. Muito obrigado por ter vindo até nós. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.